E no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária espera ser a maior bancada da atual legislatura, com cerca de 300 integrantes, viu Simone? Isso aí, inclusive a nova diretoria do grupo já espera lidar com muitos, mas muitos desafios pelos próximos quatro anos para avançar nas pautas, com pautas importantes aí a favor do futuro do agronegócio brasileiro. É o que nos conta então o repórter Álvaro Couto. Todo início de mandato é assim. Cabines de votação espalhadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados para que os parlamentares escolham as mesas diretoras de cada casa. Até que os vencedores sejam anunciados, tudo fica em segundo plano. Mas depois, as discussões voltam a ser sobre os projetos ainda em tramitação, como é o caso do projeto de Lei 6.299, conhecido como Lei dos Defensivos Agrícolas, que flexibiliza as regras para avaliação, aprovação, fiscalização e comercialização de agrodefensivos no Brasil. O texto-base foi aprovado ano passado na Câmara e aguarda deliberação dos senadores. Segundo especialistas, a proposta pode diminuir o tempo entre avaliação e entrada no mercado de cada produto de oito para dois anos. Para o próximo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o ano de 2023 representa vários desafios e um deles vai ser articular com o novo governo os temas considerados essenciais. 2023 será um ano desafiador, um ano em que nós vamos ter que mostrar a importância do agro para o atual governo, que não tem dado demonstrações positivas para o nosso setor. O setor que carrega a economia, que tem uma responsabilidade imensa, mas que infelizmente nesse início do governo tem sido muito desrespeitado. O último mandatário da FPA garante que a atuação político-partidária dos membros não interfere nas pautas prioritárias da frente. Nós não somos ideológicos. Ideológico é o parlamentar. Parlamentar partidário. Dentro do seu partido ele defende a sua ideologia. A nossa ideologia dentro da FPA é o agro, é a agricultura, é a nossa causa, é a nossa pasta. E as nossas causas, as nossas bandeiras, elas não têm lado. De direita, de esquerda, de centro, não tem. É a nossa pauta, é o agricultor, brasileiro. Na nova legislatura, a Frente Parlamentar da Agropecuária espera contar com mais de 300 deputados. Se for confirmado, o setor vai ter a maior bancada da casa. Num jantar no início da semana, o grupo de senadores e deputados recebeu de Artulira o compromisso de priorizar as pautas do agro, principalmente aquelas de responsabilidade ambiental. Prioridade total nossa. Ontem, quando entregamos as reivindicações, tanto o Sérgio Souza, o presidente que hoje encerra tão bem seu mandato como Pedro Lupion, todos nós reafirmamos o compromisso diante do presidente Lira, diante de um público muito extenso, que era, primeiro, combate ao desmatamento ilegal. A FPA estará na vanguarda para isso. A FPA não compactua com relação a isso. Segundo, qualquer irregularidade de ocupação de terras também não tem o nosso apoio. Ou seja, a FPA tem, além de todas as questões, um compromisso com a sustentabilidade. Além das matérias que estão no Senado e de temas como a regulamentação do mercado de carbono, os deputados ainda devem discutir este ano o Programa Nacional de Bioinsumos, bem como alterações no Estatuto do Índio, que tramita há 15 anos na Câmara.